Música Jaqueline, como foi participar dos projetos de 2016? Foi fundamental, porque é a certeza que a gente está plantando e que a gente vai colher. Foram horas de jejum, de oração, clamando, buscando, vindo, colocando empenho, com força de vontade para estar aqui, mas a gente tem certeza que Deus já está respondendo e nós temos certeza que esse é o início de um ano glorioso e que é fundamental a gente depositar isso no Senhor. Qual é o recado que você deixa para essa pessoa que está nos assistindo agora? Uma pessoa, seja ela que está em casa, triste, cansada, de tantos problemas, qual é o recado que você deixa para essa pessoa? Para vir buscar a Deus, para se voltar para o Senhor, porque eu um dia, há oito meses atrás, eu estava nessa situação, completamente uma vida espiritual e na miséria, sem perspectivas nenhuma, pessoal, profissional, emocional, familiar, e Deus restaurou tudo, Deus mudou tudo, tudo aquilo que era tristeza, tudo aquilo que era vergonha, Deus mudou completamente, então assim, eu precisei vir para o Senhor, eu precisei me voltar para o Senhor, quando tudo já estava caindo, desmoronando, a minha salvação foi Deus, mas eu precisei tomar essa iniciativa de vir, e hoje, graças a Deus, Deus restaurou, Deus mudou, Deus transformou tudo. Então assim, tudo que a gente acredita, que não tem solução, que é impossível, ou que é comum, porque a gente ouve de todo mundo que é comum, família, filho doente, as dívidas insolucionáveis, cobrança no nosso telefone, briga no casamento, graças a Deus, Deus mudou, Deus reverteu, Deus tratou a gente, e eu não aceitei isso, e eu vim buscar, e vem você também, porque Deus faz, Deus é tremendo, é maravilhoso, e que tudo, em nome de Jesus, seja restaurado. Amém. Feliz, abençoada e realizada. Em nome de Jesus, muito, graças a Deus.